O que eu acho legalzinho nesse hack aqui, mano, é esse daqui, ó, o Freezy Screen, mano. Você tá vendo esse bonequinho se mexendo aqui na frente, ó? Sem nome, ó, ó, atravessando a parede. Esse daí ali sou eu, mano. Esse hack aqui também tem de atravessar a parede, ó. Quem eu tô atravessando aqui agora, ó, vou tentar matar uns caras, ó. A emboche também tem, ó, só capa, tropinha. E olha só, eu também consigo voar, tropinha. Vamos ver se você consegue adivinhar aqui que função é essa daqui, mano, mano. Pelo amor de Deus, véi. Super velocidade tá em dia também, rapaziada. Olha isso, mano. Cê é louco, véi. Eu não sou de jogar Roblox, então eu não sei nem o que tem que fazer aqui, mano. Lógico que eu sei, tem que matar os caras, mas... Tá ligado, véi? Mano, esse hack aqui tá muito bom, véi. Dá pra atravessar a parede, dá pra voar, dá pra teleportar, rapaziada. Tipo assim, eu tô aqui, aí eu vou... Apertei de novo, mano, já tô em outro canto. Tipo assim, mano, não entendi, véi. Na tela dos outros, você vai aparecer parado num canto. Você apertou o teleportar, você foi pra outro, ó, ó o Freezy de novo, mano. Aí eu aqui na frente, ó. Mano, muito da hora, viado. Muito da hora esse mod, véi. Eu fui embora pra lá, ó. Vou aparecer lá na frente, ó. Tô aqui na frente, viu, mano? Comecei a tomar tiro, dá onde, véi? Eu não sei jogar esse daqui não, rapaziada. Eita, eu acabei mirando, véi. Ah, morri, tovinha, dane-se. Enfim, tropinha, vocês veem que o mod tá funcionando mesmo, rapaziada. O que mais tem nesse mod aqui de daorinha, mano? Esse daqui, no gravity, mano. Que você vai sair voando, véi. Que é... Sei lá, acho que é não gravidade, mano. É. Multiple jump, mano. Ele também é da hora. Ele fica dando um monte de pulos. É que aqui nessa sala não tem como ficar pulando, rapaziada. Mas já já eu vou entrar numa sala que dá pra ficar pulando e vou mostrar pra vocês. O daor é desse aqui, o aimbolt também, véi. Olha o tanto de capa que deu, véi. É que eu não sei jogar isso daqui, mano. Caramba, véi. Mas enfim, rapaziada. Ó, tem mais cara aqui, tropinha, ó. Ó, ó. Você vê que os capa pegam, mano. Mas... É, velho. Se o cara parar de me matar, eu consigo gravar pra vocês bonitinho, rapaziada. É... Que que é isso? Esse daqui é da hora. Esse Chames V... É da hora não, é zoado. Chames V1, V2. Eu recomendo você não usar porque é muito feio, mano. Tem um aqui que eu esqueci qual é, mano. Ah, é aqui, achei, ó. É de tipo cobra, mano. Você fica rastejando pelo chão, tá ligado, véi? E... Eu já vou ensinar você a fazer um download, mano. Só tô mostrando as funções que tem. Tem mais funções, mano, ali pra baixo. Mas é que eu não vou saber explicar tudo. Vou saber explicar, mas vai ficar muito grande o vídeo. Então, bora lá aprender a baixar isso, rapaziada. Primeiro, você vai apertar aqui, ó. Clica aqui para prosseguir, rapaziada. Você apertou... É... Pode acontecer de abrir anúncio, mas... É fácil, mano. É só você sair da tela e voltar pra cá, beleza? Aqui você volta lá onde que aperta em... Clica aqui para prosseguir que tá azul, beleza? E vocês vão... Diretamente pro... Coisa do Media Fire. Aí, atualizou. E tá aqui, mano, o jogo. Roblox. E é só vocês baixar, mano. Vocês vão apertar aqui em cima, ó. Do... Negocinho azul, mano. E vai tá assim pra vocês, ó. Na verdade, não vai tá assim. Pra mim tá fazer o download novamente. Pra vocês até fazer o download. Aí vocês apertam em cima e vai baixar o jogo. E vai ser feliz, rapaziada. E praticamente... É isso, mano. É... Primeiro, não esquece, velho. Eu sempre esqueço de falar isso, mano. Você tem que desinstalar o jogo original primeiro. Se você tem medo de jogar na conta principal, mano... É... Tá ligado, mano? Você pode jogar em qualquer conta, mano. Que nem eu... Eu não sou de jogar Roblox. Eu só entrei em qualquer conta ali e joguei, mano. Vocês viram que banho eu tomei, velho. Então... O hack tá ativo aí, mano. Eu sempre vou estar atualizando pra vocês os hacks. E... Outra coisa, ó. É... Você pode entrar no jogo, mano. Eu já fiz login. Já fiz tudo assim no jogo. Aí você vai entrar na sala que você quiser. Eu entrei em qualquer uma aqui, velho. Não sei nem o que é isso. É... Tá. O hack de vocês vai estar aqui no cantinho da tela, mano. É essa bolinha verde que tá bem aqui, ó. Eu não consigo tirar essas coisas da tela, velho. Aqui, ó. A bolinha verde é essa daqui, ó. Aí tá aqui o hack que eu já mostrei pra vocês, né? Tropinha, ó. Freeze screen. Que eu fico parado aqui e o boneco sai andando, né, mano? Esse daqui é da hora pra caramba, velho. Eu acho muito chave. Eu vou parar... Vou parar aqui na porta, ó. Eu vou parar lá agora, mano. Tô lá na porta. Mano. Muito bom, velho. Na moral, mano. É... E aproveita que é gratuito, tá ligado, velho? E... Mano. Só que eu queria que vocês me fortalecessem era com seu like, mano. Sua inscrição. Porque... Pode confessar, mano. Você não achou um hack que funcione até hoje, mano. E se você não conseguir passar por encurtador de link, mano... Eu confesso, mano. É um pouquinho difícil. Eu mesmo me perco nos meus próprios encurtadores de link. Mas... Pode ter fé que funciona, velho. Tá ligado? E... E tá aqui, mano. O que eu tenho que fazer? Eita, peste. Eu meio que atravessei a parede aqui, mano. Mas... É o modo de teleporte. Teleporte? Eu acho que é teleporte, né, mano? Que sai atravessando tudo. Ah, não sei, velho. Eu não manjo dessas coisas. Deixa eu ver. Se eu atravessar de novo, eu vou cair? É, eu vou cair. Então, é bom vocês usarem esse modo aqui só em mapas que... Vocês sabem que vocês não vão cair no void, né, mano? Tem aqui teleporte, tush, mano. Mas eu não sei o que é isso, não, velho. É... Eu não entendo em inglês, velho. É só eu apertando assim e fazendo... E ver o... Enemy? E saber o que acontece, mano. Ah, sim. Verdade. Aquele de pular, velho. Ó, o que que é isso? Ah, aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Remove Wilkin Animation. É pra remover a animação, mas fica feio em um joguinho. Ó, tem o No Gravity, tem o Fly. O que que é Fly? Ah, o Fly vai ficar pulando que nem doido assim, ó. Tá ligado? Eu não sei o que que é Fly, não sei em inglês. Opa! No Gravity é de ficar voando. Boa, mano. Aí eu parei em cima do telhado, velho. Mano, pelo amor de Deus. Esse mod aqui é muito bom, velho. Esse daqui é o Multi Plus Pulo, rapaziada. Esse daqui eu sei pronunciar, mano. Você fica pulando que nem um doido, mano. Mas você tem que estar sempre no chão, né? Porque uma hora ou outra o seu bonequinho vai cair, velho. E o que tem mais aqui? Tem esses chames... Chames sei lá o quê. V2, V1. É feio, mano. Acho feio. Olha isso, mano. Não precisava adicionar isso daqui no hack, né, mano? Mas já que tá aí é pra usar, né, mano? Aí tem aqui X-Ray é emulador. Witch Testure. O que que mudou? Mudou nada, mano. Enfim, rapaziada. Esse daqui é o vídeo. Vocês já aprenderam a baixar. Vocês já aprenderam tudo. E... Olha esse daqui, mano. Que abusado, velho. Quem joga essa sala sabe o que que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar pulando em cima de objetos que nem um carinha ali fez. Viu que ele morreu? Aí eu atravessando de boa, mano. É como se fosse lava, tá ligado? Esse chão vermelho, ó. E eu posso pisar de boa. Ai, ai. Mano, que zoado, velho. Mano, que feio, mano. E tá aqui, ó. Eu fui passando de nível o quanto que eu quiser, tá ligado, velho? Aqui eu não tô passando de nível porque o estágio não tá subindo, mas... É isso, rapaziada. Eu vou parar aqui só pra finalizar o vídeo. Vou ver se eu consigo fazer uma thumbnail aqui. Deixa eu ver. Se eu subir... Ah, não, velho. Eu vou fazer uma thumbnail... Normalzinha mesmo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Fui! E... E...